Solenidade de Corpus Christi Ooooooi! Vamos aprender mais sobre as coisas de Deus? Vem comigo! Hoje é dia de falar sobre o milagre do corpo de Cristo na Eucaristia. Corpus Christi Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Para começar, a palavra Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo. Também lembra o sacramento da Eucaristia, quando Jesus se reuniu com os discípulos na última ceia. E é na Eucaristia, durante a missa, que de fato recebemos o corpo de Cristo. A solenidade de Corpus Christi ocorre todos os anos e sempre às quintas-feiras, após a solenidade da Santíssima Trindade, que foi domingo passado, lembra? Agora é a minha vez de fazer uma perguntinha. Você já sabia que a hóstia, durante a consagração, se transforma no corpo de Cristo Jesus? Sim, piririm! Deixa eu te contar uma historinha. Em meados de 1264, aconteceu um grande milagre na cidade de Bolsena, na Itália. Um padre, chamado Pedro de Praga, estava celebrando a Santa Missa. E bem na hora da consagração, a hóstia começou a sangrar, molhando todo o corporal, que é aquele paninho que o padre coloca em cima do altar, provando com isso, que a hóstia consagrada é, de fato, o corpo de Cristo. Nesse tempo, o padre foi falar com o Papa Urbano IV. E então, como ato de fé, o Papa pediu que levassem a ele o corporal com o sangue derramado. Foi aí que começou a procissão de Corpus Christi. Essa procissão existe para que possamos agradecer a presença de Jesus vivo através da Eucaristia. Em muitos lugares, as pessoas preparam lindos tapetes no chão para Jesus passar. Agora você já sabe, Corpus Christi não é feriado. É dia de ir à missa e participar da procissão. Até porque, da mesma forma que seu pequeno corpo precisa de alimentos para crescer forte e saudável, a nossa alma precisa de Jesus, presente na Eucaristia, para nos dar ainda mais força e santidade. Tá bom, eu sei. Eu sei que você ainda não recebeu o sacramento da Eucaristia. Mas essa não é a única forma de participar desse momento tão mágico, não pororom. Como criança, você pode prestar bastante atenção na hora da consagração, durante a missa. E enquanto a Eucaristia é distribuída, você se concentra em sentir a presença de Jesus em cada um dos adultos que recebeu a Eucaristia, fazendo assim uma comunhão de amor e fé com Jesus e deixando Jesus habitar em seu corpo e em seu coração. Por falar em coração, vamos rezar com as palavras que vêm do nosso coração? Então, eu falo e você repete. Jesus, meu amiguinho, presente na Eucaristia, que eu siga no caminho para um dia ser também Tua moradia. Obrigado pelos milagres que fortalecem a minha fé. Que em minha família eu seja um milagre, deixando Jesus agir como quiser. Amém! Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja e até o nosso próximo encontro de curiosidade. Se assim, Deus permitir!